Se tempo é uma ilusão, tecnicamente esse vídeo não está um dia atrasado. Olá, bom dia, meu nome é Rodrigo e bem-vindos a mais uma revista Strike in Pixel, que eu esqueci de fazer ontem... e antes ontem... coisas aconteceram. Mas vamos tirar essas notícias do canal, isso vai ser um vídeo bem curtinho também, não tem muita coisa para fazer. Primeiramente, uma coisa que o Theo pediu para eu falar aqui, é que a gente tem uma straw pool agora, então isso é tipo um lugar de votação, onde as pessoas votam e escolhem alguma coisa para a gente fazer. Então o nosso está lá, eu vou deixar o link aqui na descrição, na verdade acho que o link já está na descrição há um tempo, então vocês dão uma olhada lá, vai ser... é bem útil para a gente, para a gente saber o que a gente tem que fazer agora. Uma pergunta sobre usar música de fundo nos vídeos, é tipo de coisa, a gente vai perguntar qualquer coisa lá, lá vai ficar um lugar para a gente se comunicar assim mais facilmente com vocês, os inscritos. Além disso, eu também estou pensando em começar uma nova série, que daí vai ser uma série de let's play mesmo, não vai ser uma série de começo ao fim, tipo completo let's play, vai ser uma série de pequenas partes da fase do... do novo Hitman, o Hitman Absolution, porque as fases são tipo divididas em pequenos segmentos, e dá para fazer uns vídeos bem curtinhos, tipo 6 minutos de cada segmento, ou mais, tem algumas fases bem grandes, então eu só preciso ficar um pouquinho melhor para poder saber o que que... o que eu tenho que falar, para poder, sei lá, deixar o vídeo melhor, quem sabe ajudar aí quem estiver jogando, esse Hitman estava no último Rumble Indie Band, não, só Rumble Band não era Indie, então algumas pessoas podem ter pegado lá para poder assistir, assistir não, jogar, ninguém assiste o jogo, só Metal Gear Solid, ou 4, as pessoas assistem aquele jogo. Mas, de qualquer jeito, esse é o meu tempo, por hoje eu acho que eu não tenho mais nada para falar, eu tenho um papel aqui que não adianta em nada, porque eu só escrevi duas coisas agora dois minutos atrás, então eu não vou me lembrar de nada que eu tenho que falar, eu tenho dois monitores, se isso é alguma novidade para alguém, mas é, meu nome é Rodrigo, eu vejo vocês no próximo, certamente que vai sair no dia, próximo domingo, talvez antes do próximo Let's Play, eu vejo vocês aqui no canal, Strading Pixel, até mais!